As mortes diárias causadas pela Covid-19 entristecem a todos, pois elas acontecem com pessoas próximas da nossa família, pessoas queridas. Uma dessas mortes que abalou todo o Brasil foi a de Agnaldo Timóteo. Ele esteve aqui em Januária fazendo um show e nossa reportagem esteve lá. À época, Agnaldo concedeu entrevista exclusiva à TV Norte. Terezinha e seu esposo levaram para o local do show alguns vinis, relíquias que a fã guarda com muito carinho. Meu pai comprou e quando ele faleceu ficou comigo. Desde pequena que eu ouço a música dele e gosto dele. São todos bons. Enquanto o casal mostrava seus discos, o cunhado cantava. E com o salão de festas já lotado, Agnaldo Timóteo entra em cena, cantando suas mais conhecidas canções. O que é que não sofre por alguém? Quem é que não chora como a lágrima santa? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora como a lágrima santa? Cada vez que a gente tem o privilégio de ir ou de voltar a uma cidade que já tínhamos conhecido, é sempre uma alegria especial. E quando se trata do mês de maio, melhor ainda. Porque o mês de maio é todo ele dedicado às mamães. E eu sou um artista com profundo respeito pelas mamães. Através da minha, Dona Catarina, que já se foi. Eu tenho um CD com 14 músicos, chamado Obrigado Mãe. Todo filho deve dizer todo dia para sua mãe. Obrigado Mãe. E o cantor soube entreter e emocionar o público. Andou em muitas mesas e cantou pertinho de seus fãs. Mãe. E eu te amei. Amém. Amém. Estou aqui. E eu te amei. Amém. Um ar. Só por aqui. Corre cheira a minha. Amém. O seu posto lindo. Sente o seu posto. Talvez a alma dança Tudo a favor Mesmo a esperança Desde que encontrei E eu te amei Amém Amém Estou aqui E eu chorei Chorei A sua morte Sempre ontem Um sinal Que anunciava O programa cresceu E eu chorei Amém Amém Estou aqui E eu chorei Chorei E eu chorei E eu chorei Chorei Amém 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 O planeta Graças a Cristiano Ronaldo E Neymar Mas A verdade é que eu consigo manter A minha estabilidade artística Porque eu sou um artista Na mais absoluta excepção da palavra Eu não sou um produto fabricado E lamentavelmente não tenho apoio da Globo Que seria muito mais importante Muito mais Muito mais identificado com a grande parcela da sociedade Se eu tivesse a abertura na Globo Mas a Globo não me perdoa por ser um cidadão Que se dá o direito de contraditar Em um momento durante o show Aguinaldo parou de cantar Para abraçar e tirar muitas fotos com seus admiradores A noite de realização de um sonho Estava completa para muitos que tem como ídolo Para mim foi uma emoção muito grande Sempre desde menino Eu gostei das músicas de Aguinaldo Timóteo Para mim Para mim está sendo um sonho De ter encontrado com o Aguinaldo Timóteo hoje E ter abraçado ele Para mim foi um sonho Emoção então E muito emocionada Ainda estou emocionada Estive com ele Abracei ele Ele me beijou Eu beijei ele também Eu vou ficar muito Uma emoção muito grande Uma boa lembrança Te garanto Uma lembrança Uma boa lembrança Com certeza Aguinaldo Timóteo Para mim é um monstro sagrado E Januária Ela tem que trazer mais elementos Dessa espécie Para a gente crescer mais Que Januária merece Entendendo Januária merece Um cantor de primeira linha Coisa que eu admiro muito Esse homem Tenho muitos discos dele É uma pessoa que Aonde ele for É essa multidão E essa alegria Você sabe que eu já estava No programa do Raul Gil Por volta das cinco e meia Até seis e pouca E eu estava dizendo Da importância De se conversar com os jovens Orientá-los Para que não cometam erros Para que não busquem Caminhos que não tenham volta Para que nós entendamos A importância De se respeitar a família E permanecemos Sempre que possível Com unidade da família É isso que eu gostaria Que os mais jovens Entendessem Se acreditem Às vezes Você vai E não tem volta E aí A barra é pesada E a festa Ficou ainda mais especial Quando o renomado Artista Dividiu o palco Com outro artista O celesteiro Carromba O celesteiro Amém. 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 Quem compareceu na apresentação de Agnaldo Timóteo estava extremamente satisfeito. Eu estou tão emocionada que foi umas lembranças assim que estavam adormecidas em Vieratona. Foi um show maravilhoso, excepcional, para pessoas de bom gosto, para as pessoas que curtem música romântica, que ainda acreditam que vale a pena amar. Achei ótimo, adorei. Valeu a pena estar aqui. Valeu demais. Foi uma coisa maravilhosa. Valeu. Sempre é bom fazer isso. São as emoções redobradas. Eu acho que o show foi excepcional, um show maravilhoso, que relembrou os velhos tempos nossos. para mim foi lindo, acabou todo o meu estresse. Foi uma felicidade muito grande. E vocês continuam trazendo cantores do nosso tempo para alegrar nosso januário que está muito triste. E esses cantores antigos, eles ajudam a gente a sair do estréia, a gente fica muito feliz Valeu a pena, valeu a pena o sacrifício depois de dois meses de divulgação Valeu a pena, o retorno foi bom O pessoal está gostando, você vê que foi um público totalmente diferente Um público que estava esquecido, dentro de casa, sem sair por falta de opção E nós vamos resgatar isso aí, entendeu Paulo? Esse aí é o primeiro de uma série de shows bons que nós vamos fazer esse ano no Praia Clube Nós queremos resgatar esse pessoal que não tem opção ao final de semana em Januária Onde quer que eu tenha passado, eu deixei sempre alguma coisa que represente o meu respeito pelo meu público Um público que a gente alicerça há 50 anos A sorrida de cada um, o meu amor, ou o meu amor, ou o meu amor, porque você está na estação a me esperar Chegarei novamente a sua mão E seguiremos com a emoção Nos verdes campos do ar Nesse instante, eu vivo a esperar Sempre a sonhar o meu mais triste sorrisão E no meu sonho, eu consigo transformar O frio do meu quarto nos verdes campos do ar E revimos um momento de alegria Com meu amor a passear Nos verdes campos do meu mar E no meu quarto nos verdes campos do ar E no meu quarto nos dão E no meu quarto nos verdes campos do ar